É boa tarde, nós estamos aqui diretamente da comunidade de Anta, nós estamos observando, acompanhando durante esses dois últimos dias a caravana quilombola que está no nosso município, uma parceria na verdade do governo municipal com o governo estadual e nós estamos com a presença da senhora Cláudia Neta, que é assessora técnica da coordenação do Cadastro Único, assessora técnica estadual. Cláudia Neta, o que você tem a nos dizer como avaliação aí desses dois últimos dias da caravana quilombola aqui no município de Pedro do Rosário? Pronto, a caravana ela vem com o objetivo de ofertar uma cesta de serviços para essa população que ao longo dos anos foi esquecida. Então a nossa proposta é trazer esses benefícios para as comunidades dentro do próprio município. E a gente observa que o município de Pedro do Rosário, ele abraçou, ele deu as mãos ao governo do estado para que as ações fossem realizadas, nos dando toda a condição, nos dando o apoio, fazendo a mobilização e nos apoiando na receptividade de cada comunidade. E dentro da cesta de serviços nós temos a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, que está aqui recebendo as famílias, fazendo a atualização dos cadastros, fazendo a inclusão das famílias dos grupos específicos. E aqui, Pedro do Rosário, poderia ser diferente, um município com mais de 30 comunidades quilombolas, onde essas comunidades vão estar se identificando no cadastro, enquanto povos tradicionais, para acessar as políticas públicas. Com relação, já que você deu a sua avaliação aí do evento, com relação à importância dessas famílias estarem se autodefinindo como povos tradicionais, comunidades típicas, né, aí de matriz africana do nosso município, qual a mensagem que você deixa para todas as comunidades de Pedro do Rosário que se enquadram nesse perfil? Que devem procurar secretarias que não estiveram esses dois dias conosco, devem procurar a Secretaria de Assistência, o setor do Cadastro Único para atualizar. Por quê? Porque dentro do Cadastro Único é que nós, o governo federal, estadual, municipal, vai visualizar vocês, vamos saber quais as necessidades de vocês. Só através do Cadastro que as políticas públicas podem chegar até vocês. Se a gente não souber onde é que vocês estão, quem são vocês, o número que vocês representam, nós não temos como pensar em políticas públicas específicas para cada um de vocês. Quilombolas, povo de terreiro, agricultores familiares, pescadores artesanais, ciganos, ribeirinhos, nós somos em 15 grupos específicos dentro do Cadastro, mas as políticas públicas só podem chegar se você se autodefinir, se você se autodeclarar, enquanto pertencente a um desses grupos específicos. Muito bem, Cláudia Neto, nós acompanhamos, observamos perfeitamente que o governo do estado tem uma preocupação, tem tido uma grande preocupação com este grupo populacional ao longo dos últimos anos e não é uma ação imediata, né, devido ao período eleitoral. O que você tem a nos dizer em relação ao seu nível de satisfação com o governo do estado, com o trabalho apresentado aqui pelo governo municipal? É, o governo do estado, quase desde 2015, ele teve essa visão de estar diferente, fazer um tratamento diferenciado para essa população. Inclusive, Pedro do Rosário, ele, além de ter essas populações, esses grupos, ele está no IDH. E aí nós estamos vendo, quando eu cheguei antes de ontem aqui, nós observamos a transformação que o município está tendo depois das ações do governo aqui em Pedro do Rosário. E essa população, ela está sendo vista com um olhar diferente pelo governo. Tanto que nós estamos aqui com várias secretarias do governo do estado para ofertar essas cestas de serviço. E só quem ganha são essas comunidades, é essa população que ao longo dos anos estavam esquecidas. Muito bem, então nós entrevistamos agora a Cláudia Neto, né, que é assessora técnica estadual da coordenação do Cadastro Único, aqui diretamente da comunidade de Anta, com a caravana quilombola. Música 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 Música